Música Paula Lima, cantora e ex-jurada do Idolos, na época da Record, concedeu entrevista ao youtuber Álvaro Leeme, e comentou, entre outras coisas, sobre ser negra e cantora nos dias de hoje. Música Sobre a vigilância exagerada em cima da mulher negra, Paula opinou dois pontos, aspas fechadas, depois teve uma outra ditadura, que dizia que a mulher que tem cabelo crespo ou cacheado tem, que manter o cabelo crespo ou cacheado. Música Em primeiro lugar, a gente tem que ser livre, e eu detesto essa perseguição com cuidado extra com, o que não me interessa achando, que a estética vai resolver problema. Música Hoje a gente tem voz. As redes sociais abriram um leque para a gente que não tem volta. Música Quando comecei a cantar, eram poucas as pessoas que podiam falar sobre certos assuntos que eram considerados um pouco delicados. Você não podia falar sobre diferenças entre negros e brancos no sentido de oportunidades, não falava sobre 400 anos de escravidão, que isso atrapalhou e acarreta até hoje. Música Mais aos 97 anos, a atriz Ruth de Souza dispara. Acho ridículo e esquisito o brasileiro discutir sobre negros e brancos, e relatou que soube, que não conseguiu trabalho por ser negra. Música 2. Soube de um produtor de uma grande gravadora, que falou para uma amiga minha. Não posso gravar a Paula Lima agora, pois eu não sei como o mercado, vai reagir a duas cantoras negras ao mesmo tempo. Isso é real, fato. Ele nem sabe que o SE é e dessa história. Acho errado. Acho. Mas ele estava dentro de um mercado, ele não pensava isso sozinho, falou ela. Música A mulher negra está no limbo de tudo. Por último vem a mulher negra, depois homem negro, depois mulher branca, depois homem branco. Música A gente está no século XXI, e ainda estamos no papo de a mulher pode isso, não pode aquilo. Música Música